Saudações, camaradas, temos um pouco de informação e alegria aqui, não? Não e não, é assim que começaremos nosso breve relatório de hoje, camaradas aliados, realmente, os sapecas trapalhões muitas vezes passam do atrevimento quando acreditam que seus movimentos bélicos resolverão as coisas nos afastarão e impedirão que compramos, arrisca, os decretos dos céus que são, não haverá uma guerra nuclear, tentem como quiserem, nós não permitiremos, demos mais um sinal, recentemente, quando esses trapaceiros tentaram armar contra a bela ilha Havaí, numa tentativa de desencadear um conflito entre as nações deste reino, ou, quão atrevidos, risos, as nossas frotas estão bem posicionadas e trabalhando com os aliados deste reino, a fim de não apenas impedir esses movimentos sem escrúpulos, como também de remover deste planeta todos estes que não pensam em outra coisa senão guerra, guerra e guerra, dizemos a vocês, seus sapecas, é uma grande perda de tempo tentar usar qualquer coisa do tipo, saibam, camaradas aliados, há muita coisa acontecendo nos bastidores, como já dissemos, e temos trabalhado duro para que consigamos desarticular os planos daqueles que ainda acreditam servir a um sol negro um, quando já perderam toda e qualquer habilidade de controlar seu reino, a união das federações, confederação galáctica, está promovendo uma verdadeira limpa nesse sistema e, consequentemente, todos aqueles que comandavam os sapecas trapalhões na superfície há muito não assistem mais este reino, nós já dissemos isso antes, os sapecas trapalhões ainda fazem rituais na tentativa de atrair o sol negro à superfície desse planeta e temos, novamente, que dizer, desistam, se tentarem ligar, deparar-se-ão apenas com uma linha cruzada e nesta linha apenas ouvirão, olá, somos nós da frota, não foi possível completar sua ligação, risos, o que podemos dizer sobre o que ainda resta da velha ordem é que alguns danadinhos que tentam se esconder de nós e ainda, ao mesmo tempo, induzir os seus controlados em terra a acreditarem que ainda há esperança de vitória, e instruem aqueles sapecas a apertarem o botão de boom, só que eles se esquecem de que estamos aqui e temos um decreto poderoso dos céus a honrar e o faremos, custe o que custar, um recado para vocês, sapecas trapalhões, vocês não acham que podem destruir um país com uma arma nuclear a hora que quiserem, não é, ou, saibam, nós temos o controle de todas as lojivas, saibam disso, camaradas aliados, saibam da importância das suas estadias nesse reino, e que os seus movimentos podem acelerar, ou não, os planos de transformação dele, já que vocês são aqueles os quais os céus têm muita confiança, recentemente, demos muitas provas a vocês de que nossas mensagens são verdadeiras, dando sinais claros da nossa presença e ações nesse reino, falamos da tempestade com nome feminino do Esquiveria, falamos de Tito 1-3, falamos que estaríamos um Olá em seu Havaí 5 em nosso último relatório, fomos deslocados para lá para atuar no desarmamento do míssil, e não apenas no desarmamento, mas para nos fazermos presentes, de fato, e mostrar que estamos em todo lugar para garantir que coisas assim venham a falhar, falhar e falhar, nós não damos esses sinais como um movimento exibicionista, mas para que saibam que tudo isso é possível porque vocês, os camaradas aliados, têm se mostrado empenhados a nos apoiar constantemente neste grande projeto, que é trazer, novamente, este reino aos seus tempos de glória e paz, Osana, Osana, isso é um decreto mais que milenar, é um decreto celeste assinado pela fonte, e nada irá impedir que ele se cumpra, quando vocês atuam seguindo os protocolos elevados que foram instruídos a seguirem, isso entra em grande sintonia com o decreto maior, que é desencadeado, quando pequenos protocolos são cumpridos à risca, aleluia, aleluia, temos um pouco mais a dizer, camaradas aliados, vocês têm visto algumas movimentações começarem a sair nos seus meios de comunicação que, ainda que controlados, estão começando a querer abrir os seus baús, isso está acontecendo devido à forte pressão exercida pelos decretos superiores que está encurralando qualquer coisa da velha ordem contra a parede, pois não há nada que possa impedir o avanço deste reino para a sua glória, observem como sua mídia principal começará a esboçar, claramente, sobre o PES, programa espacial secreto, vocês verão também, cada vez mais, a instituição chamada NASA tendo que cortar suas transmissões ao vivo, simplesmente, porque nós estaremos com nossas naves bailando a vista de todos, risos, estamos sempre colocando mais aliados dentro da NASA e vazaremos as informações que precisam ser vazadas, o garoto Senodem poderá trazer mais informações, ele não precisa estar lá dentro, fisicamente, para fazer isso, é o bastante, por agora, há mais informações vindo, estejam prontos, nós iremos informando mais e mais, à medida que nossos mestres anciões autorizarem, continuamos com nossos relatórios importantes acerca de certas movimentações, voltaremos quando formos autorizados e obtivermos mais, precisamente, para trazer-lhes, seus, camaradas, saibam, quando os céus confiam a vocês um protocolo, eles confiam, seriamente, na sua inviolabilidade para o cumprirem, há muita coisa em jogo e, certamente, não queremos dizer que vocês devam ser escravos desses protocolos, mas que sabemos que vocês, quando se sintonizam com os planos mais elevados, colocam seus egos mimados de lado e veem que a libertação deste reino do regime opressivo é urgente e necessária, vocês, como os aliados na superfície, têm a dura tarefa de seguirem os protocolos dos céus e sempre agirão de acordo com o andamento deles, os céus observam como cada um de vocês conduz estes protocolos, imaginem uma grande máquina e vocês, cada um de vocês, é uma engrenagem específica, se uma falha, todo o resto pode parar, sim, é uma velha metáfora, mas sempre necessária, camaradas, vocês são os céus na terra, saibam disso, nós sabemos das suas dores particulares, sabemos o quanto são determinados quando instruídos a uma tarefa, é por isso que estão aí, precisava ser vocês, e saibam, nós também somos, que bela parceria, não, risos, façam a sua parte e nós, não tenham a menor dúvida, faremos a nossa, aleluia, aleluia, a cada dia, um novo dominó cai e empurra outro para o movimento seguinte, dizemos isso, sempre baseados na certeza dos céus, nós enxergamos o quadro alargado e isso nos inspira a falar com tanta certeza, um novo mundo está nascendo e, ainda que todas as cortinas ainda não tenham sido completamente erguidas, quando forem, será espetacularmente fantástico, acreditem em nós, queridos camaradas, nós estamos vendo tudo do lado de dentro das cortinas, sabemos o que de maravilhoso está surgindo, Osana, Osana, os céus verdadeiramente estão em festa, sabemos o quanto vocês se alegram quando veem os nossos sinais em seus céus e como isso também nos energiza, continuamos com os nossos breves relatórios instruindo-os, um pouco, sobre as movimentações internas deste reino, que está no limiar da transformação para sempre, onde morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos e o leão comerá palha, como o boi, e brincará, a criança de peito, sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, aleluia, aleluia, alô, alô, Guantanamo, daremos um olá alguém por aí, olá ninos traviesos, está bem, risos, sabemos de certas movimentações por aí e gostaríamos de participar da festa, senhoras e senhores, nós estamos em toda parte, é uma grande alegria para nós acenarmos, ainda que alguns neste local não gostem muito da nossa presença, daremos um olá, mesmo assim, risos, as fronteiras estão sendo desmanchadas, a unificação está próxima, o amor prevalecerá, os céus decretaram, e assim será, isso não é uma simples vontade nossa, isso é um decreto saibam disso, camaradas, ou, queridos, saibam que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus, na verdade, são suas, retornaremos quando for apropriado, é bom falar com vocês, novamente, sempre é, vemo-nos por aí, alô, 1, Sol Negro, a explicação sobre Sol Negro veio para o Gabriel R.L. no dia seguinte, depois que ele recebeu a mensagem da frota prateada, e segue abaixo, o Sol Negro é uma força anti-horária, uma consciência extremamente tendenciosa ao negativo, é uma força que também pode ser chamada de magnético invertido, como cita o P1, é um buraco negro extremamente consciente, é um Sol, como o Inome Jades, mas um Sol diferente do nosso, o nosso sustenta a vida, o Sol Negro suga a vida, muitas consciências, também inclinadas ao mal, sentem-se atraídas por esse Sol, e passam a ouvir instruções dele, já que ele é uma consciência ativa, e as instruções são basicamente destrua a vida, muitos seres extremamente negativos na Terra, com tendência às más ações e barbaridades, começaram a ouvir essa consciência e a servi-la, dentro do Vaticano, há uma imagem do Sol Negro, onde algumas pessoas o adoram, há também quem o chama de Eldabaute, Satanás, Demiurgo, o Sol Negro é um buraco negro espiritual que, inevitavelmente, como já foi dito, tem a intenção de sugar toda a consciência auto-centrada nele, ele é o centro de pensamento das trevas, o oposto do centro divino da luz, para crescer, necessita de se alimentar daqueles que o ouvem, sendo um autêntico vórtice espiritual invertido destrutivo da consciência, ele também poderia ser chamado de antimatéria, pois ele tenta arrastar e destruir toda a matéria dessa galáxia, até mesmo a mais sutil, e como não só a Terra está ascensionando, mas toda a galáxia, ele está perdendo força rapidamente, e já não consegue enviar suas mensagens àqueles que o servem na superfície do planeta, logo, está se autodestruindo e sendo anulado, está, novamente, sendo absorvido dentro da fonte suprema, pois seu propósito nessa experiência já foi cumprido, luz é sempre luz, Sol negro é um assunto já tratado aqui, em que diz, o grupo Chimeira adora o Sol negro, que é a sua simbologia para o Sol central galáctico, seu líder ainda está de posse de uma única peça da Pedra Negra, que é um nódulo condensado de quarktop e antitope, foi trazido para a Terra da Estrela de Ligel em 1996, a Pedra Negra é o centro da anomalia cósmica primordial das trevas e é muito mais perigosa que a bomba Strangelite, uma vez que os quarks top são muito mais pesados do que os quarks estranhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.